E Napoleão na França é um terror Que só pra ferrar o bloqueio implantou Dom João tá se borrando Ficou encurralado e precisa de um plano Ai, 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 Dom João sai correndo Corte vai pro Brasil durante um tempo Ai, 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 o Brasil vai mudando O Rio de Janeiro vai modernizando O Brasil cresce, portos abrirão aí Comércio aquece, sem colônia agora É Reino Unido que se escreve Brasil segue sua vidona E com independência agora se sonha O Brasil cresce, portos abrirão aí Comércio aquece, sem colônia agora É Reino Unido que se escreve Brasil segue sua vidona E com independência agora se sonha Dom Pedro é nosso regente aqui Elite Agrária quer Pedro pra governar Quando a Ordem de Portugal recebeu pra retornar Incerteza o trono permanência retorna Aristocratas no Brasil estão quase loucos Eles já estão pedindo Dom Pedro no trono Literalmente pressionando Se é pro bem de todos e felicidade da nação querida Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Dia do fico, abri caminho A independência agora se aproxima Não vai ter despedida Disse ao povo o que fica Se inscreve no canal E deixa o like Pra fortalecer De feudal não tem nada Centralizou inteiro Burguesia velhaca Só pensa em dinheiro Rei não tá de bobeira É quase Deus na terra Poder da realeza Absoluta ele era Portugal bem cedinho É nacional monarquia Espanha dá um jeitinho Dois reinos casaria E Napoleão vai decretar O bloqueio continental está aí Vai meter o pé Vai meter o pé Dom João vai morar aqui Bem aqui Vai abrir os portos para as nações amigas Banco do Brasil vai fundar Mas que coragem O Brasil agora é só vantagem Reino unido já é Reino é Dom João caiu no trecho Volta ao mundo antigo Quem vai ficar e mandar Dom Pedro na fita Reina sozinho valente Dom João que tá descontente Uma ordem de retorno Ele vai mandar Ele vai mandar Ele vai ficar Pedro vai ficar Liberdade então A hora é essa Do Ipiranga ao sol Dom Pedro agora decreta O Brasil está livre pra voar Dom Pedro agora é o imperador que manda aqui Pra quem tem fé A luta nunca tem fim O Brasil está livre pra voar Dom Pedro agora é o imperador que manda aqui Pra quem tem fé A luta nunca tem fim Não tem fim Não tem fim Do Ipiranga ao sol Do Ipiranga ao sol